Música Alex Sandro Campos da Costa, conhecido como Alex, tem uma vasta ficha criminal na polícia. De acordo com as investigações, ele é suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em 2009. Alex também é acusado de encomendar a morte de um outro jovem que teria uma dívida com o tráfico de drogas comandado por ele. E segundo a polícia, os crimes cometidos por Alex não param por aí. Alex é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas do bairro Zumbi e o principal recrutador de mulheres para a organização criminosa. Semana passada nós fizemos a prisão de três mulheres que estavam envolvidas com o tráfico de drogas. Na época nós prometemos que íamos descobrir quem seria o cabeça, quem seria a pessoa que estaria recrutando mulheres para trabalhar com o tráfico. E hoje estamos cumprindo essa promessa. Nós fizemos a prisão dele, representamos a justiça e conseguimos mandar de prisão e estamos apresentando ele agora. Além do tráfico de drogas, temos a nossa investigação, nos leva a crer que ele também está envolvido com o tráfico de drogas e com homicídios. Para a polícia, Alex é considerado um homem perigoso por pertencer a uma facção criminosa da região. Alex Sandro Campos foi preso em um parque de diversões na última sexta-feira em cumprimento ao mandado de prisão. Outros integrantes do bando comandado por Alex já foram presos pela polícia. Outros integrantes do bando comandado por Alex Sandro Campos foi preso em um parque de drogas e com homicídios 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 de drogas.